Junho é o mês das namoradas, eu sempre namorei muito, tu não tem ideia, eu tinha 4 mulher diferente e dava conta das 4, se tu quer ouvir essa história e muito mais, é dia 19 de junho, aqui no Billy John Bar, um abraço e até lá! Legenda por Sônia Ruberti